Olá, muito boa tarde! Começando mais um TV Esportes e hoje você vai ver Semana Nacional do Paradesporto. Conheça uma modalidade paralímpica de voleibol para pessoas com deficiência nas pernas. Pro Esporte RS. Câmara Técnica aprova financiamento de projetos em nove modalidades esportivas. Bandeira Laranja. Reabertura das quadras acelera a retomada de treinos e competições de tênis. E mais, a agenda esportivas e os destaques da dupla Grenal, Libertadores da América, Brasileirão, Masculino e Feminino de Futsal. TV Esportes está no ar. E nós começamos falando de uma notícia excelente, talvez para clubes e público, mas não tão boa assim para a saúde. É que o Ministério da Saúde deu aval para o retorno do público aos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. A proposta da Confederação Brasileira de Futebol é que o público possa ocupar até 30% da capacidade dos estádios. A bola está agora com as autoridades sanitárias das prefeituras e dos estados. Mas os esportes sem público é agora o destaque aqui do TV Esportes. Acompanhado por milhões de espectadores, o Grenal, sem público pela fase de grupos da Libertadores da América, foi vencido pelo Grêmio, que agora divide a liderança do Grupo E da competição com sete pontos. O único gol da partida foi marcado por PP na metade do segundo tempo. Na próxima terça-feira, os gremistas têm uma revanche contra a Universidade Católica, às sete e quinze da noite. E o Inter viaja para a Colômbia, onde volta a enfrentar o América, às nove e meia da noite. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe colorada conta com o fator local para se recuperar da derrota para o Fortaleza semana passada no Ceará. Enfrenta o São Paulo logo mais às sete da noite. Às nove, tem duelo tricolor com o Atlético Mineiro, novo líder do Brasileirão. O Grêmio vem de um empate em casa com o Palmeiras. Copa do Brasil. O Juventude perdeu de 1 a 0 para o CRB esta semana em Maceió, mas está classificado para a próxima fase da competição. Pela Série B do Brasileirão, os caixenses encaram outro time da capital alagoana, o CSA, vice-lanterna do campeonato. O jogo está marcado para as quatro da tarde, às seis e meia, no Bento Freitas. É a vez do Brasil de Pelotas avançar na tabela contra o Paraná Clube. Na última rodada, o Chavante superou o Botafogo em Ribeirão Preto por 1 a 0. E teve vitória colorada no Grenal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, quinta passada, em Gravataí. Pela décima rodada da primeira fase da competição, o Inter aplicou 1 a 0 no Grêmio. Gol de Rafa Travalão aos 11 minutos de jogo. Com a vitória, as gurias coloradas subiram para terceiro lugar com 21 pontos. Sétimo colocado, com 18, o Tricolor visita o Flamengo no Rio de Janeiro nesta segunda, às sete da noite. No domingo, tem Inter e Cruzeiro, às três da tarde, no estádio do Sesc Campestre. Do campo para as quadras. A Açoeva foi ao Paraná e levou 4 a 1 do Campo Mourão, quarta-feira, pela Liga Nacional de Futsal. Mesmo dia e local em que Atlântico e Foz Cataratas empataram em 2 a 2. Daqui a pouquinho, 1h15 da tarde, o Galo volta a Erechim para encarar o Joinville. Domingo, tem ACBF e Blumenau, 11h15 da manhã, em Carlos Barbosa. E na última terça-feira, dia 22 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Uma data instituída pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que dá sequência ao Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência, que é comemorado na segunda-feira, dia 21. Bom, e com abertura gradual de espaços para treinamento e jogos em cidades, com pelo menos a bandeira laranja. E a mais recente novidade nas escolinhas paradesportivas do Rio Grande do Sul é uma modalidade de vôlei um pouco diferente. O vôlei sentado apareceu pela primeira vez em 1956, numa atividade que misturava o vôleibol tradicional e então chamado sitbom, um esporte de origem alemã praticado com as pernas dobradas. No Brasil, já se praticava a modalidade desde 2002. Essa é uma modalidade que estamos implementando aqui no estado. Ela é praticamente igual ao vôleibol convencional, porém algumas mudanças. Como o tamanho da quadra, que aqui ficou 10 por 6. A linha de 3 metros aqui é 2 metros. Também tem a altura da rede. A masculina é 1,15 metros. E a feminina 1,05 metros. O saque também pode ser bloqueado. E a pessoa tem que estar sentada quando for tocar na bola. Essas são algumas diferenças entre o vôleibol sentado do convencional. Mas as competições de vôlei sentado começaram a ser oficializadas somente a partir de 2006. No ano seguinte, a primeira conquista brasileira nos Jogos Parapan-Americanos do Rio de Janeiro com a seleção masculina que em 2008 disputou os Jogos Paralímpicos de Pequim. Londres de 2012 foi a primeira disputa da seleção feminina do Brasil. Mas em 2016, no Rio de Janeiro, subiram no pódio para receber a primeira medalha, um bronze. Bom, e quem está batendo uma bolinha com a gente aqui é a fisioterapeuta esportiva e assistente administrativa da Unimed, a Rita de Cássia. E também a técnica em radiologia na Santa Casa e acadêmica de nutrição, a Daniele Barcelas Adani. Boa tarde, meninas. Obrigado pela gentileza com a gente aqui na TVE. Boa tarde. Agradeço o convite. Tudo bem. Bom, essa é o vôlei sentado. Claro que a gente fez uma adaptação, mas o vôlei sentado acontece na quadra, né? Por que vocês escolheram para o vôlei sentado? Qual foi, o que levou vocês a praticarem esse esporte? Ou pelo menos começarem a praticar esse esporte, né? Porque nesse final de semana é que vocês vão ter o primeiro treino para valer mesmo no vôlei sentado. Então, a minha história com o vôlei já vem de tempos, né? Eu sou amputada devido a um acidente de moto há três anos. E então, na minha adolescência, sempre fui praticando vôlei, participei de algumas competições. Fiz, inclusive, alguns testes em alguns clubes, né? E no decorrer da vida, esse sonho foi adormecido. Não digo que morreu porque hoje ele ressurge de uma outra maneira, né? Hoje a gente vai conseguir praticar o vôlei adaptado e estamos aí para iniciar essa nova modalidade dentro do estado. Então, é muito legal poder fazer parte dessa história, né? Porque é um marco histórico o vôlei sentado hoje dentro do nosso estado. É um privilégio muito grande poder iniciar, né? Essa história que com certeza vai se disseminar muito em todo o Rio Grande do Sul. Porque é uma modalidade nova, né? A gente vai formar a primeira equipe, né? O primeiro time aqui gaúcho de vôleibol sentado. E eu fico muito feliz porque também foi um esporte que fez parte da minha adolescência. Eu morei no Nordeste, na praia, por muito tempo. Então, eu jogava esse vôlei, não só na quadra lá, como vôlei de praia também. E eu sempre fui apaixonada, né? Pelo esporte. E há 12 anos atrás, quando eu sofri um acidente também de moto, né? Eu nunca mais joguei. Nunca mais tive essa oportunidade de poder jogar o vôlei. E então, eu estou muito feliz, assim, porque agora a gente vai poder retomar isso através desse novo esporte, agora que vem com adaptações, né? Qual é a diferença entre o vôlei sentado e o vôlei convencional? Eu sei que os jogadores, as jogadoras, eles ficam todos sentados na quadra. Enfim, fala um pouco mais das características desse jogo. Tu vai num vôlei convencional, o atleta em pé ali, ele fica por trás da linha ali na hora de sacar. A gente tem essa oportunidade de poder... Como é sentado, a gente pode ficar com a perna, no caso, ali pra dentro da quadra. Mas o glúteo tem que ficar por fora ali, né? Na hora de fazer o saque. São seis jogadores ali na quadra. Altera um pouquinho a questão da altura da rede, né? No vôlei sentado, ela fica um pouquinho mais alta, no caso do masculino. E pro time feminino, eles têm uma diferençazinha que é um pouquinho mais baixa a rede, no caso, pro time feminino. A gente tá vendo vocês com prótese, mas vocês não jogam com prótese, é isso? Não, não. A gente tira as próteses pra jogar. E nisso não difere muito do convencional, né? A rotação é normal. São seis jogadores em quadra também. Qual é o desafio maior nesse caso? O que vocês encontraram no desafio maior? Eu acho que o desafio maior vai ser jogar sentado, né? Porque a mobilidade... A gente tem que treinar muito mais a mobilidade. Porque em pé a gente dá o peixinho, se joga, né? E sentado, a gente vai ter que ter outras estratégias pra correr atrás da bola. Então, acho que vai ser um desafio bem grande e muito interessante também. Porque o esporte é o mesmo, né? É o mesmo. A paixão é a mesma. A gente só vai adaptar e jogar de uma outra maneira. O que vocês encontraram no esporte depois do acidente, praticando também agora o vôlei sentado? Claro. Eu sempre fui do esporte, né? A minha adolescência jogava vôlei, depois eu sempre gostei de ir pra academia. Então, eu sempre gostei muito de praticar esporte. E o fato de eu ter amputado a minha perna foi uma decisão até pelo fato de eu poder voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. E a primeira coisa que eu quis fazer, eu depois que eu coloquei a prótese, duas semanas depois, eu já tava andando de bicicleta. Até em decorrência que eu aumentei de peso, tudo. Então, eu voltei pro esporte mais nessa intenção, assim, né? De me desenvolver como se fosse uma fisioterapia, né? Eu comecei a nadar, voltei pra academia, comecei a natação, mas por um esporte pra me movimentar, assim. E fui criando aquela paixão e foi desenvolvendo. E hoje, com certeza, eu tiro muita força do esporte. O esporte me trouxe muitas oportunidades dentro da Esporte Mais, né? Então, hoje eu sou muito grata à pessoa que eu me tornei após o meu acidente, graças ao esporte e a Esporte Mais. E pra você, Rita? Também concordo em tudo que a Dani falou, né? O esporte, ele tem sido muito importante, sempre foi, né? E depois, a partir do momento que a gente passa, eu falo pela minha experiência após adquirir uma deficiência física, né? Então, a minha experiência que eu posso falar é que o esporte, com certeza, o esporte, ele muda vidas. Ele não só nos insere na sociedade, não só como uma questão de inclusão, mas o esporte, ele abre portas, ele cria oportunidades, né? Pra quem realmente sabe aproveitar. E nós somos muito gratas, né, Dani? Por essa equipe, né? Pela Esporte Mais, enfim. Porque foi através de estarmos hoje nessa equipe, fazemos parte da família Esporte Mais, que a Esporte Mais, ela é uma família. E agradecer porque, estando hoje lá dentro, a gente pôde até ganhar uma bolsa, né, Dani? A gente, eu e a Dani, nós recebemos uma bolsa, tem outros atletas que também receberam. Uma bolsa de estudos, a Dani, né, pra nutrição. Eu ganhei uma bolsa de pós-graduação em administração hospitalar. Tudo isso em parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro com a faculdade, a Universidade Estácio. Então, isso foi uma oportunidade que o esporte nos trouxe, né? Foi uma oportunidade. Então, o esporte, ele só tem a ganhar e a acrescentar, né, nas nossas vidas. Então, o esporte, eu não me refiro quando as pessoas me perguntam. Ah, vale a pena, vale a pena tu dedicar grande parte da tua vida, do teu dia pro esporte. Com certeza. Não só pra parte física do corpo, principalmente nós, amputados. A gente precisa fazer uma atividade física pela questão de fortalecer os músculos, não sobrecarregar a perna ali na questão da prótese. E pra essa parte é cultura, né, é vida. O esporte, ele abre portas pra nossa vida pessoal, profissional, familiar. Então, eu só tenho que agradecer porque o esporte, ele com certeza mudou as nossas vidas e tem mudado, né, muito as nossas vidas. Sem dúvida. Bom, como é que vocês imaginam a questão de conciliar as atividades do dia a dia com os treinamentos? Como é que tem sido essa questão? A nossa vida, assim, é bem corrida. No caso, eu, a Dani, a gente trabalha, nós somos mães. Então, a gente tem toda aquela corrida, a gente tem que se dividir entre a nossa casa, cuidar dos filhos, da filha. A gente tem que dedicar o tempo pro treino, mas eu acredito que é tudo uma questão de organização e tu saber administrar o tempo. A gente tem os profissionais que trabalham lá com a gente, que sempre brincam, né, com a gente. Que quem quer, sempre dá um jeito, né, quem não quer, inventa uma desculpa. Então, eu acho que tudo é a questão da organização. Quando a gente passa a organizar o nosso tempo, organizar a nossa vida, a gente consegue ir aos pouquinhos administrando tudo, entre o trabalho, família, os treinos. O esporte, ele inclui a pessoa com deficiência, ele abre portas. Então, eu acho que a visibilidade está cada vez maior hoje na questão da inclusão, né. As pessoas estão botando as suas rodinhas pra fora, as suas pernas pra fora, né. Então, acho que é isso. A gente tem que ocupar o nosso espaço dentro da sociedade. Nós somos atletas e queremos que esse esporte abra portas pra muitas outras pessoas com deficiência. E o recado que eu tenho pra deixar pra vocês é aquelas pessoas que realmente que têm uma deficiência, que não tenham vergonha, que não se esconam, mas que venham, né, e venham a desfrutar disso tudo, né, que temos, né, à disposição hoje nossa, né, que é o esporte. Porque através dele, com certeza, a gente consegue mudar vidas, né, consegue transformar realmente o mundo através do esporte. Então, a gente deixa aberta essa oportunidade pra aqueles que tiverem interesse. Rita, Dani, obrigado pela gentileza com a gente aqui na TVR Esportes. Muito obrigado, sucesso e bons treinos. Muito obrigada, nós agradecemos. Estamos de volta com o TVR Esportes e uma boa notícia. A Câmara Técnica do Pro Esporte RS aprovou esta semana novos investimentos na área esportiva. O programa vai liberar cerca de R$ 1,7 milhão para o financiamento de projetos nas modalidades de tênis, futebol de campo, futsal, basquete, surf, hipismo e automobilismo. O projeto CART, um esporte em evolução, vai destinar o benefício para a disputa de três competições nacionais e uma internacional. Na modalidade hipismo, o Festival Hípico Noturno 2020 da Associação Desportiva e Cultural Regimento Bento Gonçalves vai aplicar os recursos na realização da edição 61 do evento, marcado para o período entre 9 a 22 de novembro em Porto Alegre. No surf, o Circuito The Legends, etapa RS da Associação de Surf de Porto Alegre, vai destinar o investimento para a realização do evento, programado para 29 a 31 de outubro em Torres. Dois projetos da Associação Sojão Basquete Clube de Santa Rosa também receberão recursos. O sonho de gigantes para o treinamento dos atletas da categoria adulto masculino para a disputa do estadual de basquete e do Sul Brasileiro 2020-2021. E o sonho de gigantes base para a manutenção dos treinos das categorias da base e participação do estadual. Na modalidade futsal, foi aprovado o projeto Ensinando Futsal da ASIF, Associação Ibirubá de Futsal. O recurso será destinado para democratizar a prática do esporte educacional na modalidade, com alunos de 6 a 13 anos de idade. Também foram contemplados dois projetos no futebol de campo. O Safurfa Meninos de Ouro, do Safurfa Esporte Clube de Maral, aplicará o benefício da criação de uma escolinha de futebol de campo para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Já o Base União Frederiquense de Frederico Westphalen, investirá no treinamento das divisões inferiores do clube, que disputará a Copa Sub-19 e o estadual da categoria. Na modalidade tênis, o projeto da Associação Neopoldense de Esporte e Cultura, denominado Fomento ao Tênis 2020, vai investir na Copa ALJ 157 Anos de Tênis Infanto Juvenil e na Copa Thomas Engel, a serem realizadas nos meses de outubro e novembro deste ano. E a retomada das competições e os treinamentos do tênis. Esse é o assunto que a gente vai ter agora com o José Carlos Ferreira Júnior, que tem uma vida dedicada a essa modalidade, ao esporte e à organização de torneios. Boa tarde, José Carlos. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço o espaço para o Esporte Amador e ficar à disposição. Maravilha. Bom, como é que está sendo a questão da retomada dos torneios? Então nós estamos conseguindo gradualmente começar a liberar os eventos pelo Estado. Por enquanto, a gente tem confirmados já oficialmente no Rio Grande do Sul, liberado pelas respectivas prefeituras, três torneios já. Um em Santa Maria, um em Gramado e um em Caxias do Sul. E esses acontecem na próxima semana, é isso? Fim de semana que vem, de 2 a 4 de outubro, nós temos dois torneios. Um em Santa Maria, que é o Super Tênis, e um em Gramado, que é o Circuito de Tênis Gaúcho. Aí nós vamos pular uma semana, que é de 9 a 12 ali de outubro, e na semana seguinte, que é de 16 a 18, temos um torneio, mais uma etapa do Super Tênis, aí no Clube Recreio Cruzeiro, em Caxias do Sul. Isso tudo dependendo das bandeiras, é isso? Esses três já estão confirmados. São bandeiras amarelas ou laranjas? Amarela ou laranja, é. Esses três já estão confirmados, porque também tem a questão da... Tem a trava, tem que estar duas semanas, numa, na outra. Então agora, dentro do prazo deles, eles são confirmados, já é tudo certo. Se surgir bandeiras laranjas, que a gente está imaginando, fazendo força para que seja isso. No Vale dos Sinos deve ser liberada a Copa Thomas Engel, que é um torneio muito grande, geralmente é o maior torneio, acho que dos últimos dois ou três anos seguidos, foi o torneio com o maior número de escritos de todo o estado. É um torneio que acontece na cidade de Novo Hamburgo, esse seria de nove a doze de outubro. Estamos só dependendo, já temos autorização da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, se a bandeira sair laranja, o torneio já pode ser divulgado. E depois de vinte e três a vinte e cinco de outubro, também, aí mais uma etapa do circuito de tênis gaúcho é em São Leopoldo, que também é na mesma região de São Leopoldo e Novo Hamburgo, também depende da bandeira. Acreditamos que vai dar tudo certo e vamos fechar o mês de outubro. O que isso afeta num atleta de tênis? Quais são as características que acabam sendo afetadas durante esse período? Uma parada tão longa como essa, por exemplo, nos atletas ou até as pessoas que praticam o tênis de forma amadora, o que modifica para uma pessoa que joga tênis? O que modifica para ela? O tênis é um esporte muito, ele tem um alto grau de especificidade, ele tem o controle motor dele que ele exige, é bastante alto. Então, tu imagina, tu parando três, quatro meses de praticar o esporte, tu perde um bocado do teu tempo de bola, do tempo de jogo, sabe? Comparando com o nosso acostumado com o futebol, tu vê a bola é menor, o campo é menor, quer dizer, tudo é mais detalhe, parece assim. Então, o teu tempo de bola acaba sendo muito maior, o teu controle de tempo, de velocidade de bola no tênis, acaba sendo muito maior, por exemplo, do que no futebol. E isso, tu imagina, isso afeta bastante o pessoal. A informação que a gente tem, por exemplo, que clubes do interior, que são locais que voltaram antes, reabriram antes, Porto Alegre é uma cidade que reabriu os clubes agora há pouco, para retomar. Eles chegaram a abrir um período ali, acho que foi em junho, mas ficaram uma, duas semanas abertos e voltou para a bandeira vermelha e fecharam de novo. Tem clubes do interior que praticamente não pararam um mês, dois e já reabriram de novo. Pararam março, abril, maio, já estavam abertos com a gurizada treinando. A informação que a gente tem, que os treinadores estavam comentando, que eles aumentaram a carga horária de treinamento da gurizada. Como eles pegam as crianças, por exemplo, como eles estão sem aula, então eles estão treinando mais horas. Crianças que treinavam duas horas por dia, estão treinando três, quatro horas por dia. Acaba recuperando esse tempo de bola, mas afeta, afeta sem dúvida nenhuma a parada. Bom, a questão dos recursos do ProSport para a organização dos eventos, até do tênis, qual é a importância desses recursos? Ah, eu sou suspeito que a gente fez... Esse circuito que vai ter semana que vem em Santa Maria, que é a primeira etapa, é o Super Tênis. Ele foi, eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo projeto aprovado no ProSport, lá em 2012, quando foi criada a lei. Então, ele já existe desde lá. Eu estou dizendo que eu sou suspeito porque eu sou muito fã do ProSport. Eu acho que ele é um jeito que tu acaba envolvendo a comunidade, acaba envolvendo o patrocínio privado, acaba envolvendo o governo. Então, todo mundo está em prol de um mesmo objetivo. Eu acho que ele é uma ferramenta de fomento ao esporte sensacional. O ProSport, ele criou uma verdadeira revolução no esporte do Rio Grande do Sul. Quais são os cuidados que vocês estão tendo aí para o retorno dessas competições? A Federação Gaúcho de Tênis, ela fez junto com a nossa associação, a Lei de São Leopoldo, a Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, que está fazendo a maioria dos torneios do Rio Grande do Sul. A gente fez, passamos, acho que, três ou quatro meses montando um protocolo muito forte, muito rígido, assim. A gente pesquisou em todo o Brasil, outros estados, qual é o protocolo deles, e inclusive em outros países. Pegamos um protocolo que foi usado na Austrália, nos Estados Unidos, e fomos montando o nosso, então tem um protocolo bastante rígido ali. Por enquanto não vai ter público, cada tenista vai poder jogar o seu jogo, um acompanhante terminou o jogo, ele tem que sair do clube, volta na próxima, no horário do próximo jogo. Até a cor das bolinhas, tu sabe, não é a cor, o tênis, quando tu vai jogar, o pessoal vai para a quadra, o árbitro dá três bolinhas para aqueles dois adversários, vai um para cada lado, pega três bolinhas. Agora vai ter que ser quatro, porque na hora, e vai se marcar com caneta, número um, número dois, número três, número quatro. Então a tua bolinha, tu vai pegar sempre a número um e número dois, tu não vai encostar nunca na bolinha que é a do adversário. Se tu vai encostar para o adversário, tu pega com a raquete, e tu bate sem encostar ali, olha lá, que assim. São pequenos detalhezinhos que vão ter que ser aplicados agora, assim. De início parece uma bobagem, mas eu acho que é um pequeno cuidado, que estatisticamente tu consegue voltar a praticar o esporte, que é uma coisa tão saudável, né? Sem colocar em risco a saúde e a propagação da doença, que é algo que a gente não quer, né? José Carlos Ferreira Jr., obrigado pela sua gentileza com a gente aqui, que organiza eventos de tênis aí pelo Estado, e uma vida dedicada a esse esporte. Obrigado pela sua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Mais uma vez, eu que agradeço, Marcelo. Eu acho que o esporte amador, ele precisa desse espaço, e a gente tem muito a agradecer à TVA por ter conseguido disponibilizar isso para que a gente possa falar do esporte que a gente gosta tanto. Obrigado mesmo. Termina, na próxima terça-feira, o prazo de inscrições para a primeira etapa do Circuito de Tênis Gaúcho. Um dos maiores torneios da modalidade no Estado para atletas das categorias infantil e juvenil está marcado para os dias 2, 3 e 4 de outubro no Gramado Tênis Clube, em Gramado. Inscrições e informações no site da Federação Gaúcha de Tênis. O Autódromo Internacional do Veloparque, em Nova Santa Rita, recebe neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo e Endurance, Protótipos RS, a terceira e quarta do Gaúcho de Turismo 1.4 e a segunda das Copas, Fusca e Classic. Agora à tarde, terminam os treinos livres, e começam os classificatórios para as provas de domingo. A primeira largada está marcada para as 8 e 10 da manhã. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. Karatê Virtual. O projeto Oste Grava Taí promove, neste final de semana, o circuito Oste Katá Virtual. Equipes gaúchas de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba, além de venezuelanos, suecos e nigerianos, competem pelas melhores apresentações de exercícios de ataque e defesa sincronizados, simulando lutas. Os Katás de competição podem ter apresentação individual ou em conjunto. As performances serão avaliadas por um grupo de jurados. Promovido pelo Faixa Preta e Campeão Mundial, Cristiano Vani, o projeto Oste oportuniza o aprendizado gratuito do Karatê para crianças carentes. O TVA Esportes está chegando ao fim. Nós agradecemos a companhia de todos e voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri